Eu sou o Dardo Villa-Lobos, estamos aqui nessa loja, que é a Tracks do meu bairro, a Gávea. Nós vamos falar um pouco de música pelas quais eu tenho um apreço e por que isso, enfim, uma relação muito afetiva. Eu acho que pra começar o dia tem que ser algo que vai chegando devagarzinho, que vai meio que te dando o ritmo cool, assim. Essa música é La Femme d'Ajão, do R, e é uma onda sensacional. No final da música você tá pronto, de repente, pra encarar o dia. O que mais fez eu me interessar pelo instrumento, a guitarra elétrica, e que de repente é um símbolo do rock, da transgressão, essas coisas todas, né? Foi Jimmy Page, que, enfim, até hoje eu ouço e fico de quatro, assim. E a canção em questão que a gente tem aqui, Led Zeppelin 2, é a música que abre o disco, chama Whole Lotta Love. A música é um plágio, mas a transformação do Zeppelin, do Led, pra essa canção foi absurda e no meio tem o solo dele, que é, que aí você vê assim, opa. Uma música que foi recorrente a semana passada, e foi uma música de um grupo que eu adoro, os Dharma Lovers, e a música chama-se Simplesmente, e assim, Simplesmente é um trocadilho, é mente simples, e a música também é um mantra, te leva, assim, pro Nirvana, sabe? Te deixa, te traz bons pensamentos, e afasta o que é ruim de você. Então, assim, nos anos 80, entre outras coisas, enfim, entre as escolhas, aqui o The Cure, e que também foi um Robert Smith, um guitarrista que realmente teve uma grande influência, assim, na época, a gente tá falando aí de 1980, 81, foi Fire in Cairo, que é a música do primeiro disco deles. O som da guitarra, a mixagem, a textura, a atmosfera. Representativo, anos 80. Então, eu pedalo bastante aqui na cidade, e de repente você precisa de um certo combustível, e dizem até que música é proibido nas competições oficiais, que eles consideram música doping, altera seu processo físico e tal. Então, a música que me leva e me dá força, e me dá aquela vontade de fazer um esforço fenomenal é É assim, eu amo essas mulheres cantando, né? Adoro menina cantando, e assim, a Cat Power, né? A Chan Marshall, ela tem um poder de sedução e de, de repente, de te colocar em um certo registro interessante, de concentração, assim, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Love and Communication. É, pensando numa música que as pessoas, de repente, vão relacionar a minha pessoa. É, pensando numa música que as pessoas, de repente, vão relacionar a minha pessoa. A canção é Giz. Ficou uma canção perfeitinha, pop, quase ingênua, inocente. Essa é bacana. A praia é o deus supremo do reggae, né? One Love. Pra mim, me lembra, me faz lembrar praia, acampamento, os amigos juntos, em volta de uma fogueira e tal. E tem uma versão muito interessante, que é um remix que o Bill Laswell e o Chris Blackwell, Dreams of Freedom, uma coisa assim, dá uma tranquilidade, um bem-estar. As músicas é isso, que representam aquela época da Legião, quando a gente, enfim, tava formando a banda e a gente tava falando, assim, de garotos de 15, 16 anos. Então teria, assim, And Now I Wanna Sniff Some Glue, do Ramones. I Wanna Be Your Dog, do Studios. Psycho Killer, do Talking Heads. Vai ter Clash pra caramba, do London Calling. Mas se eu tivesse que, de repente, escolher uma música, de repente seria... Damaged Goods, do Gang of Four. Que era, tipo assim... Ah, estamos no pós-punk e com uma pegada visceral e diferente. Era mais ou menos por aí. É, é tipo isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri